Salve, salve galera! Avenida Sargento Hermínio, ponte do 40BI Tava passando aqui pessoal, só mostrar pra vocês aqui o rio Poti, como é que tá Vou deixar também o canal parado, eu tô com a câmera do celular, então vai dar uma tremida galera Não vai ficar igual com a camerazinha não Mas dá pra vocês terem uma noção, ó, como é que tá o rio Poti Galera, isso ali é só poluição, ó Poluição pessoal, essas manchas aí, ó, é tudo poluição Ali tem uns cagaduzinho ali, ó, ver se eu consigo achar, deixa eu tirar o zoom O zoom é difícil de encontrar, mas ali tem uns cagaduzinho ali, ó Tudo em cima da pedra, ó Só o que tem pessoal, ó, é cagaduzinho e jacaré aqui Tudo em cima da pedra ali, não sei se o zoom vai ficar bom Deixa eu ver aqui galera, ó Aqui, ó, o lado de cá, fui pro outro lado, aproveita que tá calmo Galera, seguindo ali reto, ó, é a barragem Chegando ali reto é a barragem E aqui desce sentido Piauí E o Poti desce sentido Piauí O que você acha um jacaré por aqui? É jacaré? É não, é a barragem Ah, tá ali na pedra cheinha Tem, só que tem a jacaré Principalmente ali na ponte dos patriarcas, é cheio de jacaré Na ponte dos patriarcas ali Aqui é pequenininho, não é grandão não Galera, eu tava falando pro rapaz ali Que aquelas pedras ali, elas ficam tudo cheio de jacaré Só que tem que dar sorte, né De encontrar Mas dá muito jacaré aí, pessoal Pequenininho, mas Olha a poluição na água, galera Não sei se dá pra vocês verem as manchas aí de óleo Poluído demais E ali na frente, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Mais uma vez eu quero pedir desculpa Porque a câmera vai ficar tremida Eu não tô com a câmera que tem estabilidade Porque eu tô vindo ali da academia E aproveitei Pra mostrar pra vocês Aqui E ali embaixo, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês ali melhor Tem um campo que o pessoal gosta de jogar vôlei Gosta de jogar bola Vou chegar ali só pra vocês verem Fica pra cá, ó Opa, ó Aqui, galera Deixa eu descer aqui O pessoal gosta de vir praticar esporte aqui Jogar bola Jogar vôlei Treinar Ai, gente, Maria A mãe dá cagada ali, né, galera Ah, mãe Isso é uma vaca que tinha cagado Isso aqui é até meio perigoso andar aqui à noite Mas como eu Tá de dia E aqui é bastante movimentado Por atletas O país não tem tanto perigo, não Mas olha aí, galera Que massa aqui Aqui é bom que é uma área que não pode ser mexida Que é a área de preservação ambiental, né Olha a areia como é boa aqui Aqui o pessoal treina vôlei Tinha um pessoal treinando com cavalo aqui também, ó Por isso que tem essas madeiras É uma areia fina, galera Boa Muito bom aqui Olha que lugar bom Pra treinar Pra quem gosta de esporte E logo aqui do lado do Rio Potir Se eu não me engano, galera Eu já tinha gravado outro vídeo aqui Só que faz tempo Olha como é legal Infelizmente eu não trouxe a camerazinha Pra ficar melhor o vídeo Mas Dá pra vocês terem uma noção Ó Seguindo aqui reto Deixa eu tentar mostrar o rio de perto É muito fechado Mas Dá pra ver, não Aqui, galera, ó Dá pra ver, não É muito fechado E aí é o rio, galera Mais uma vez Eu quero agradecer a todos vocês Que assistiram até aqui Olha o clima como está hoje Um climazinho agradável Climazinho de chuva Mais uma vez Desculpa aí por a câmera tremida É Como eu falei Essa câmera não tem tanta estabilidade Contra a outra Mas Espero que vocês tenham gostado Muito legal aqui, galera Pra quem gosta de esporte Perfeito E é isso aí Mais uma vez Muito obrigado Valeu, falou Fui, galera E até a próxima O próximo rio que eu quero gravar É a Marechal Hermes Eu não fui hoje Por falta de tempo Tô gravando esse vídeo Muito rápido Pra poder Resolver as outras coisas Espero que vocês entendam Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês E é isso aí Valeu, falou Fui E até a próxima, galera Valeu